Então aqui eu tenho 110 ml de suco de maracujá, eu tô usando da fruta mesmo, uma caixinha de leite condensado, 120 ml de creme de leite e duas colheres e meias de sopa de leite em pó. Primeiro eu vou começar misturando todos os ingredientes, eu vou estar usando uma bacia porque eu vou bater no mix. Quem tiver o liquidificador faz no líquido porque o meu está estragado, tá? Então eu vou fazer no mix. Eu também vou usar uma colher de sopa da semente porque eu gosto da aparência, quem não gostar não precisa usar. Agora é só bater tudo. Então aqui depois de batido, fica nessa textura aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou levar pra geladeira pra deixar descansar, pra ele criar mais consistência e ficar bem mais firme. Aqui eu deixei descansar na geladeira por uma noite inteira, porque eu tinha feito ontem à noite e agora já é outro dia, tá? Então olha a consistência que ficou o meu creme, olha. Bem airado, bem bonito, bem gostoso e bem firme, né? Fica muito bom pra tá recheando bolos também, tá? Então aqui é onde eu guardo as minhas casquinhas de ovos. Eu faço bem antecipado, eu armazeno elas desse jeito no papel toalha e aí pode ser usado mais adiante. Então eu vou pegar minha casquinha e vamos rechear. Então aqui é bem fácil. Então depois de rechear, vamos decorar. Olha, ele fica bem bom pra tá usando também com bico de confeitar, porque ele fica bem consistente. Então pra quem não tem bico de confeitar, esse bico que eu tô usando é feito de latinha de alumínio. Quem quiser, eu vou tá deixando o link do vídeo aí na descrição desse vídeo, tá? Pra tá fazendo. E aí agora é só vir aqui com umas sementinhas e dar uma decorada pra deixar o nosso ovo ainda mais bonito. Além de tá muito gostoso, deixa ele visualmente bonito. E aí está o nosso ovo pronto. Tá, agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês como que fica por dentro. Olha só que ovo bonito. Lindo, né? E eu garanto pra vocês que também fica uma delícia. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E aí E aí E aí